Então, o que me sabotava, eu acho que muito do que você trouxe aí era eu mesma, né? Aquela vozinha interna que a gente tem e quando eu fui para essa área, eu me identifiquei aí com uma pergunta que trouxeram da auto-sabotagem da mudança de área, né? Eu sou formada em Direito, mas eu pouco trabalhei nessa área, eu fiquei mais na área empresarial. E aí, depois da maternidade, me deu essa vontade de querer fazer algo com um propósito, com uma causa e foi quando surgiu a mediação. Mas aí eu me sabotava, eu falava, caramba, vou mudar de área, tanta gente nessa área, o que eu vou fazer nessa área? Eu sou muito nova, eu tenho pouco tempo nessa área, acho que eu não vou conseguir, né? E aí, aquele medo me paralisava, aquele medo de não conseguir, eu tenho um pouco um perfeccionismo que, ao mesmo tempo, me paralisa, assim. Então, se não vai sair perfeito exatamente do jeito que eu planejo, eu acho melhor eu não fazer. Achava, né? Eu tenho tentado evitar não me sabotar ao máximo, mas tinha essa voz lá dizendo, eu sou nova na área, como é que eu vou poder... Nossa, quando eu pensava assim, como é que eu vou dar um curso? Eu acabei de entrar nessa área, quando eu dei o presencial, que foi ano passado, que foi por isso que eu comprei o efeitual, porque surgiu a oportunidade de eu dar um curso presencial na minha área de mediação, que eu tinha acabado de entrar, eu tinha um ano e meio só na área. Eu falei, eu quase recusei, assim, essa parceria, porque eu tinha medo de não saber falar em público, eu nunca tinha dado aula, eu era extremamente tímida, só a possibilidade de eu pensar que eu estaria aqui falando com um público gigantesco aqui, pra mim era inviável, eu inventaria alguma desculpa, eu inventaria algum compromisso, alguma outra coisa que eu não poderia comparecer. E aí, o que a gente faz? A gente acaba enfrentando, a gente é vendo pelo lado positivo, isso me traz muito da minha profissão, a mediação de conflitos. Todo problema, ele vai te trazer uma oportunidade, então encarar esse problema de uma forma mais positiva. Como que isso vai acrescentar pra mim? Impactar a vida das pessoas, poder levar o pouco, ainda que o pouco que eu saiba, embora eu esteja pouco tempo na minha área, pode ser muito pra uma outra pessoa. Então, eu poder contribuir com essa pessoa, pra mim é muito gratificante. Então, no meu curso presencial, eu já apliquei, eu acho que eu comprei o curso e em três meses eu tinha que dar aula. E eu montei a minha aula, fiz o to-do na aula, botei todo mundo... Pepe, quem que era o público do curso? Eram mediadores judiciais, já formados, pessoas mais velhas do que eu, com já uma certa até maior experiência do que eu na área. Vieram várias pessoas de fora, porque ele foi feito aqui em Brasília, então veio do Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eu tinha a expectativa de fechar uma turma de três, no máximo cinco pessoas, nós fechamos com dez nesse presencial. E aí eu apliquei tudo, os slides, todo o script do efeitual, fazer o to-do, fazer as reflexões, são super importantes também pra botar ali em prática todo o conhecimento. Porque o curso que eu dou é pra mediadores privados, e a maioria do meu público, eles são mediadores judiciais. Então, eles não estão acostumados muito com essa metodologia da prática privada. Então, é importante essas reflexões, botar no papel realmente os insights, o que é que eles vão poder ali aplicar diariamente na área deles. Ô Tati, olha só, você falou coisas que eu fui anotando aqui tão importantes, que às vezes a auto-sabotagem, ela vem muito camuflada, né? Por exemplo, eu sou muito nova. Aí você fala, sei lá, quantos anos você tem? Ah, 30, pô, é realmente nova, né? Ah, mas vai ser muito nova até com quantos anos? Porque se a gente não muda essa voz, eu também dizia isso pra mim, ah, mas eu sou muito nova, eu sou só uma menina. Tanto é que quando, se alguém me chamasse de menina, tô num evento corporativo. Toda no lacre, vestida de psicóloga, né? Que eu falo que às vezes tem aquela roupa pra chegar assim com a autoridade. E a pessoa chegava e falava assim, ah, mas quem que é? Ah, aquela menina ali, falando de mim, eu queria morrer. Uma coisa que eu nunca contei, o meu cabelo, ele sempre foi cumprido. A não ser ali na adolescência, que eu radicalizava às vezes no meu cabelo ali, quando entrei na psicologia, resolvi cortar também. Mas do mais, eu sempre deixei meu cabelo cumprido. E aí, em 2012, 2011, não me lembro, final de 2011, eu resolvi cortar o cabelo pra um corte, porque eu queria ficar mais velha. Com cara de mais velha. E aí, o povo chegava pra mim, Tati, falava assim, nossa, como rejuvenesceu! Eu queria morrer! Por quê? O problema, gente, não era a idade e o cabelo, era como eu me via. Eu me via uma menina, incapaz de fazer as coisas. Às vezes, eu traçava um objetivo maior e falava, imagina, como que eu, Gislene, vou dar um treinamento numa multinacional em São Paulo? Eu sou só uma menina do interior. E então, esse lance da gente falar, eu sou muito nova, eu sou muito velha, é típico de auto-sabotagem. Outra coisa que você falou, Tati, é assim, ó, perfeccionismo. Perfeccionismo, ele é valorizado na sociedade, porque, entre aspas, é você fazer bem feito. Mas uma coisa é você fazer bem feito, dando o melhor que você tem naquele momento. Hoje, inclusive, eu tava assistindo, vindo pra cá, porque a gente tá fazendo as lives agora aqui na sede da UAU Desenvolvimento Humano. Só tem eu e o Júnior aqui. Eu tava vendo os stories de um aluno, que é de outra turma, não sei se você o conheceu, ele chama Júnior Kadima. E ele fez o bastidor dele gravando vídeo, gravando um curso. E o tripé dele era uma caixa plástica, né? Então, assim, o perfeccionismo vai esperar você ter o tripé, você ter o não sei o que, e nunca entrar em ação, né? E o perfeccionismo, você falou que te auto-sabotava. Eu super entendo, e se você não tomar cuidado, e eu também, e as pessoas que estão aqui com a gente, a gente cai nele de novo, né? E olha a consequência, você, pra não fazer um curso, não, não, vou recusar. E aí você já começa a buscar as justificativas. De que, ah, eu não tenho agenda, de que eu não posso, desculpa. E vai sendo algo automático. Você é psicóloga e na hora de neurociência, você sabe o quanto isso vai se tornando algo automático na nossa cabeça. É automático. Não, não consigo, e logo você já tem uma desculpa pra justificar essa sabotagem. Tati, a hora que você viu que você cria três, cinco no máximo, e tinham dez pessoas vindo de estados diferentes pro curso que você ia ministrar. Como é que foi pra você? Nossa, eu não sei, foi indescritível, assim, porque é revelador, assim, de reconfortante de saber que eu tenho um potencial e que só eu que não acreditava. E outras pessoas acreditaram em mim, no conteúdo, vieram muito do conteúdo que eu comecei a postar, né? De todo o material que eu comecei a produzir na MDA, do profissionalismo que eu fiz na minha empresa. Criei uma empresa inovadora no Brasil, que não existe o que eu faço. Então, assim, foi super gratificante e impulsionador pra eu continuar, assim, e deixar de vez de me sabotar e ver realmente. Assim, acho que foi um carimbo, assim, de atestado, de aprovação de mim mesma, que eu sou capaz e que eu consigo. Gente, ó, vamos pegar a frase da Tati, colocar aqui nos comentários. Coloca aqui, eu sou capaz, eu consigo. Igual a Tati tomou posse disso, tome posse você também. Tati, qual foi o feedback dessa primeira turma? A hora que você terminou. Esse presencial, ele foi, assim, eu gravei uns vídeos de feedback da turma, de como foi pra eles. E se eu gravando, eu tava com o celular, chorando de emoção, porque foi, assim, foi um feedback de que o quanto engrandeceu a eles. E que não foi só um curso técnico, foi um curso humano. Porque é mediação de conflitos, a gente mexe com problemas das pessoas, pra ajudar as pessoas a tratarem questões delicadas, mas de uma forma humana, né, acolhendo ali aqueles problemas e acolhendo as pessoas. Então, poder também traduzir essa paixão, que é exatamente o que eu fui buscar quando eu fiz esse, pivotei, né, a minha carreira. Sair de um contencioso, sair do empresarial, onde a gente geralmente não tem muita humanização, e realmente tratar com pessoas, com humanos, com sentimentos, e trazer essa valorização pra eles é muito gratificante. E o segundo curso também, o feedback foi maravilhoso, porque o segundo curso foi online. Ah, conta, conta. Foi outro desafio também, que eu falei assim, cara, não vai dar pra fazer. Surgiu também, tá muito em cima pra fazer um curso online, eu nunca fiz, como é que vai ser? E aí, mais uma vez, eu falei, não, é a oportunidade de eu testar esse formato, porque eu já tinha um gravado, eu já tenho um gravado que vai lançar também em outubro, e esse tava ali naquele, ah, não, os vídeos não ficaram legais, a edição, vamos melhorar o que a gente pode fazer. E aí, nesse que eu fiz em junho, as aulas eram ao vivo, não era o bom. Junho agora? Junho, é. Fresquinho. Fresquinho. E aí, a gente abriu o carrinho, foi um lançamento de curso, e a gente, assim, tinha expectativa de 10 também, assim, 15 no máximo, e fechamos com 40, tivemos que fechar o carrinho um pouco antes, e o feedback, assim, sensacional, até botei no grupo, foi, assim, também super gratificante, e com aulas ao vivo online, um desafio também pra mim, que eu, eu já tinha feito lives no meu Instagram, mas é um, é outro sistema, é um outro contexto, e também, eu acho, cada vez que eu faço algo novo na minha carreira, eu me descubro mais ainda potencial, algo ainda que eu posso melhorar, a gente tá sempre podendo ali melhorar, a live que eu fiz de lançamento, logo que eu terminei, eu falei, caramba, faltam algumas coisas aqui, mas, que a gente vai aprendendo, mas, que isso não impede que a gente possa continuar. Perfeito, é isso mesmo. Gente, quando eu vi a mensagem da Tati no grupo, porque, assim, quando a gente abre as matrículas de uma turma efeitual, a gente monta um grupo. A Tati é da turma que a gente ainda usava o WhatsApp, agora a gente usa a Telegram, porque lá eu tenho uns recursos diferentes. Mas, a hora que eu vi a mensagem, eu falei, cara, eu não acredito que aquela mulher, que, né, eu dava um monte de feedback pros vídeos, tá aqui agora, com o seu curso e o feedback. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela, porque a gente tem, a Tati mandou pra gente, família, deixa eu ver, share screen, umas fotos dos comentários dos alunos, tá, porque ela também dá suporte pros alunos dela. Falando nisso, ó, pra você saber do trabalho da Tati, o Instagram dela, tá aqui, o link tá na descrição do episódio, pra você ir lá e acompanhar, porque é um conhecimento que é muito precioso pra nossa vida. E a Tati, quando ela abriu as matrículas do curso online dela, ela também tem um grupo no WhatsApp pra ela dar suporte pros alunos. Olha só aqui, um pedacico, né, de mensagens que ela recebeu. Nossa, que aula maravilhosa, quanto conhecimento e experiência, obrigada, gratidão, obrigada pelas aulas, amando ter investido, era o que eu procurava, gratidão, gratidão, obrigada, boa noite, obrigada pela aula, superou as expectativas, obrigada pela presença de todos, aula muito rica e com muitos compartilhamentos, gratidão, nossa, que aula maravilhosa, quanto conhecimento, ou seja, família, isso daqui é prática, tá, isso daqui é a consequência de quando você vence o que te sabota. Tati, fala a real aqui, ó. Igual eu falei, né, a de 1997 e a de 2020. A Tati, de março de 1900, não, de 2019, né, porque você entrou pro efeitual em julho de 2019. Março, três meses antes ali, um pouquinho antes do efeitual, se eu voltasse pra Tati lá de março de 2019, falaria, deixa eu te contar, mulher, daqui um ano, você vai ter feito um curso presencial, as pessoas vão vir de outros estados pro seu curso, e elas vão amar o seu curso. Olha, e não só curso presencial, não, mas você vai fazer curso online, inclusive você vai fazer live pra vender o seu curso online. O que que você diria? Nada a ver, tá sonhando, tá tendo sonhos aí que eu não sei de onde ele tá vindo, não. Eu, realmente, eu não imaginava. Nunca passou pela minha cabeça dar aula, e, realmente, foi algo, assim, muito gratificante, e eu não vejo, assim, como dar aula, é, realmente, com compartilhamento de, do que eu sei, e do que eu gosto mesmo. Foi, assim, depois de algum tempo, com frustração na minha carreira antiga, encontrar algo que eu amo, que eu posso compartilhar isso com as pessoas, e contribuir na vida das pessoas. E, eu, realmente, eu não acreditaria, principalmente, em falar em público. Era algo, assim, que eu morria de medo. Inclusive, um dos fatores de eu não ter continuado na carreira de advogada é porque eu detestava fazer audiência. Porque eu tinha que falar com, ali, um juiz. Então, é, pra mim, era impensável. Nem passava pela minha cabeça. Que louco, né? O que que foi, assim, um efeitual na sua vida? Ai, gente, foi transformador. Assim, é, sabe os marcos temporais que a gente tem na história? Eu falo que eu sou uma outra pessoa, antes e depois da mediação de conflitos, porque ela trouxe uma transformação na minha vida, assim, sensacional. Sou, literalmente, uma outra pessoa, que quem me vê hoje não sabe como eu era antes, como eu era, não escutava realmente o que as pessoas estavam me falando e só queria retrucar o que elas traziam pra mim sem me simpatizar, sem ter empatia com as pessoas. E depois desse curso, nem o teto me segura. Eu não sei mais o que que eu... Eu já tenho o projeto do podcast pra sair em fevereiro. Talvez não em fevereiro, porque meu bebê vai nascer em fevereiro. Mas o podcast já saindo do papel também. O Jornada do Mediador pra ser lançado em outubro, que é um curso aberto, assim, pra todo mundo, não só pra mediadores. Então, eu realmente, eu acho que eu não tenho limites mais. Eu não sei mais o que que eu não posso fazer. Porque eu sei que realmente tudo só depende de mim e da minha cabeça. E porque eu tenho todas as ferramentas, eu tenho o efeitual, assim, gente, seguindo o script, cada vez que você reassiste, você vai tendo um insight novo pra você trazer na sua aula. A gente nunca dá uma aula igual, né? A gente tá vendo que ela depois vai analisar a aula com vocês. É sempre diferente, sempre uma forma diferente de se apresentar. Eu usei muito isso na minha aula, como se apresentar, porque eu tenho... Meu nome é Tatiana Lúcia de Moura Naves Gomit de Castanheira. Então, eu já uso isso. Nossa, Tati, amei. Mega introdução maravilhosa. Aí, eu já uso isso pra malhar de mim mesmo. Falei, gente, é muito nome. Vamos escolher só um. Tati Gomit, a gente fica só com esse, porque não vai ter como decorar. Então, assim, usar tudo que a gente traz, todas as ferramentas, e botar a nossa personalidade. E aí, é só sucesso. Ai, gente, Tati, amei. Amei. E ainda eu fiquei pensando, enquanto você falava, assim, eu fui imaginando um monte de coisa. Você tá grávida de quantos meses? Três. E já tem um aí, né? Quantos anos? Tem uma de cinco. Qual é o impacto dessa transformação que você falou, que você se deu a oportunidade, através do efeito al, na sua família, nesses seres aí que você tanto ama? Ai, Gi, assim, a gente sempre tenta passar pros nossos filhos que eles são capazes de tudo, que eles têm o potencial de fazer isso. mas se nós duvidamos do nosso próprio potencial, como é que a gente pode estar passando isso pra eles, né? Nós somos um espelho. Então, a gente não se depreciar, como você trouxe, buscar sempre estar no nosso máximo pra poder realizar os nossos desafios e mesmo superar aquilo que a gente acha que a gente não é capaz, né? Então, a minha filha às vezes fala, ai, mãe, não consigo. Falei, vamos ver como é que pode ser. Vamos ver. Sempre tentando evitar ela trazer esses pensamentos já sabotadores de que eu não consigo, de que é difícil. Vamos ver por outro lado o que a gente pode melhorar. Porque eu acho que é importante trazer esse lado de... Se a gente já cresce com uma mente sabotadora, é mais difícil da gente tirar isso depois. Então, tentar trazer isso pra ela e pro bebê. Até o meu marido também fala, nossa, você mudou completamente. Porque se trouxer uma ideia diferente pra mim, eu já não falo assim, não, é impossível fazer isso. A gente tem... A gente tenta fazer. Vamos tentar fazer. Se não der certo, a gente tenta de outro jeito. Mas antes, pra mim, isso era impensável. Porque eu tinha que ter o controle de que ia dar certo de qualquer jeito. E a gente aprende que não é assim. A gente não tem o controle sobre nada. Basicamente. Ai, Tati, eu tô muito feliz mesmo de... Primeiro de você ter dito sim e tá compartilhando um pouco da sua jornada aqui com essas pessoas. Eu tenho certeza que a sua história... Gente, família Uau, conta aqui se a história da Tati agregou algum valor pra você. Deixa aqui nos comentários hashtag Valor. E aí